Fora de Uber aqui no programa e a gente já começa super inspirada mostrando essa roupa da Lili, não é? Ah, eu amei. Olha que bonita. Chique, super confortável e a cara do verão, né? É verdade, é um linho bem molinho, inclusive tem outra cor que eu vou mostrar, já vou mostrar agora pra vocês. É um amor, olha que graça. Não, e eu adoro essa composição da bermuda com o salto alto. E eu gosto também. Bom, isso aqui eu já usava quando era menina, meu amor. Pois é, né? Somos duas. É do nosso tempo, Lili. É, amei isso. Gente, eu tenho que mostrar o meu favorito. Olha aqui. Não, essa calça. Cores e mais cores. Linda. Amei isso aqui. Linda. E as cores, as regatas que a gente tem, tem vermelho, tem verde, as cores lindas e essa regata. Mas esse assunto é especial. Tá maravilhoso. E essa regata é dupla na frente, ó, gente. Fica maravilhosa. Não, e uma regatinha boa é obrigatória no guarda-roupa no verão, né? E agora a gente vai mostrar umas peças que chegaram agora, assim. Olha, acabou de passar. Ai, que linda. Olha que linda essa calça. Tá, e o corte dela que é maravilhoso. E eu acho lindo que tem esse abertinho aqui do lado, olha. Aí eu gosto. Também gosto. Acho que fica bonito. E olha que blusa elegante. Ai, que linda. Olha isso aqui, cara, me dá um toque de modernidade. Pode usar ela por dentro, amarrada, por fora. Eu acho que camisa, assim, com esses detalhes, tira aquele ar sóbrio da camisa. Toda vida. Não é um tecido que não amassa, perfeito pra viagem. Ai, eu acho que hoje ninguém mais merece essa roupa, né? Então, vamos combinar. Olha essa blusa aqui, que linda. Ai, que linda. Olha as cores. Ai, eu adoro essas cores, assim, alegre. Bem cítricas, lindo. E aqui a gente pegou essa calça, olha que maravilhosa. É bonita. No corpo fica lindo, porque ela tem o cos bem altinho aqui, sabe? Isso aqui fica... Calça de cos alto é maravilhosa. Eu não sei quem é que inventou o cos baixo. Eu também não, porque eu acho que não deixa a gente elegante. Deixa a gente horrível. E a blusa atrás é branquinha, sabe? Isso aqui combina com várias coisas e a cara é melhor. E pra aquelas que querem usar os tons de verão, mas que não tem para ajudar muito. Com mais sutileza, né? Eu acho que tá adequado e essa aqui também. E aqui essa estampa... Essa aqui também, pra aquelas que tem um pouco de resistência a cores. Olha que lindo. Olha, é um tipo... Não, tá muito chique. Ela é uma blusa, mas imita um cafta, assim. Olha a nossa paixão, Costela de Adão. Bom, a vitrine tá com Costela de Adão, né, gente? E olha essa cor, gente. Olha que linda. Olha aqui, fica show aqui. Aí é uma saia, né? É uma saia. Essa saia a gente tem um preto. Essa saia até já iria com essa aqui também. Com várias. Olha aqui o que é o listrado dessa camisa e as cores. A gente combinou com essa calça aqui, outra calça. Maravilhosa. E você tem que ver no corpo o que veste. Ai, eu adoro essas calças curtas, assim, mais retas. Como eu acho feminino. Ela é uma saja. Fica o tornozelo à mostra, né? Eu acho muito elegante, tanto pra um tênizinho, quanto pra um salto alto. Acho que olha que chique isso aqui. Não, essa camisa tá um... Achei muito bonita. Agora aqui, gente, o fashion da coisa é a calça, que é uma calça... Olha que linda. Que linda! Maravilhosa essa calça. E olha que calça maravilhosa. E olha com essa camisetinha, que coisa mais querida. A camisetinha é preta atrás, gente. Malha atrás e tecido na frente. E tem um pouquinho, mas é muito sutil esse brilho aqui. Sim. Sabe? Fica muito bonito. Aqui, outra ponta-cour também. Olha que linda essa estampa. Bárbara. Pegamos com essa blusa. Marratinha também. É. Ai, olha que lindo que ficou com a sandália. Maravilhoso. Isso aí com blusa branca. É. Ah, que sandália linda. Já é isso, né, Karine? Olha que bonita isso aqui. Olha essa blusa, que linda. Essa blusa é tecido, gente. E a manga dela tem um comprimento ótimo. Pra aquelas que querem mostrar, sabe? Não mostrar o braço. Linda. Esse comprimento é maravilhoso. Não, e esse movimento da manga. Eu gosto muito. Vamos de amarelo agora, gente. Isso aqui é de babá, né? Olha que coisa linda. Pega essa calça. Que linda mesmo. Esse é um linho bem fininho, tá? Aqui tem o blazer, que ele é um meia-manga. Olha que graça. Olha o corte desse blazer. E aqui a gente botou com essa blusinha bem carequinha, enfim, bem... Sim. Sabe? Pra dar um... E pra quem quiser também usar sem a blusa... Claro. Transpassa o blazer, bota um cinto. Fica lindo. Não, vamos combinar. Isso aqui, olha essa cor. É massa. Maravilhosa essa calça. Eu achei esse termo assim, todo de chique, né? Aqui, gente, tem um macacão, que é do mesmo linhozinho. Olha que lindo esse macacão. Lindo. Chegou em azul marinho também. Não, é esse blazer, Lili. E aqui, gente, pra matar... Eu achei que eu não tinha encontrado a minha peça favorita aqui hoje. Não, amor, hoje não. Olha aqui que coisa linda esse blazer. Olha esse blazer. Olha a textura. O que eu corte nele. E a textura do tecido, tu viu? Eu tô passada. E olha a manga aqui, amor. Meia manga. Eu amei esse blazer aqui. E acho que compõe qualquer look. Acho que é um blazer assim. Com certeza. Maravilhoso. Imagina com essa minha calça. Ah, fica lindo. Aqui, pra completar os vestidinhos, estilucionamento. Ai, que lindo. Silvia Brasa, assim, né? Olha que lindo. Olha que lindo esse aqui, né? Olha isso aqui. E essa manga. Aqui é um vestido. Gente, vestida de malha. E a manga é toda aditensiva. E aqui, ó, fica vazado. Tá? E atrás ele é liso. Esse vestido veste super bem. É super fresquinho. Olha que lindo. E ele tá incrível. Maravilhoso. E esse último aqui que a gente vai mostrar hoje. Mas vocês têm que vir na loja porque tem muita coisa, sabe? A manga bufantezinha. Olha que graça esse bordado. Ele desce bem e vazia, né? Abre bem. Lili, deixa eu abrir um parênteses. Tu não tem noção o que eu tenho usado aquele meu vestido preto que é assimétrico. Que é aqui da Uber. Ai, é lindo aquele vestido. Eu uso ele direto. Quando eu não sei o que eu vou botar, eu largo ele. Eu boto ele com tênis, eu boto ele com mule, eu boto com tudo. Tem essas peças chaves, né? Eu uso ele direto. Que a gente quando tá se achando assim, não sei o que fazer, pega aquela e vai. Não, e é maravilhoso, como todas as roupas aqui da Uber. A Uber que fica na 24 de outubro, do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora. É claro que nós esperamos vocês aqui, porque a passagem por aqui é obrigatória. Mais que obrigatória. Semana que vem tem mais.